Música Ei, que bom você aqui de novo, hein? Você sabe, a gente tem esse encontro marcado aqui no nosso canal. Por que eu falo nosso? Porque ele é meu e seu. Você que vai fazer a diferença se você, claro, nos prestigiar aqui. A gente vai comentar um pouco de televisão. Eu não sei o que você está achando do show dos famosos lá do Fausto Silva. A gente está sempre acostumado a ver o Faustão em superproduções, aquelas produções negalomaníacas. E o show dos famosos, parece aquele programa que o SBT exibiu tempos atrás. Esse artista sou eu, lembra? Que o Márcio Ballas apresentava com a Patrícia Bravanel. Colocava lá os famosos, a Vanessa Jackson. Eu me lembro dela como Jackson 5, lembra? Teve também o Marcelo Augusto imitando o Neymato Grosso. Ali Martins fazendo uma homenagem para as chiquititas, olha. Mas aí o Faustão comprou os direitos do programa e decidiu colocar lá no programa dele. Bem diferente do SBT, é verdade. No Faustão tem uma orquestra para mostrar que eles são poderosos e são de verdade. Só que a caracterização, gente, está quase nada a ver. A primeira que eu achei que não tinha nada a ver foi a Papá de Belém. Vocês viram a Papá de Belém fazendo o Alcione? Para mim ficou a cara da Vovó Zona. E agora? A Samanta Schmutz fazendo o Rick Martin. Está a cara do Michel Teló. Tem também o Elvis Presley, o cara mais fácil de se fazer uma caracterização. Só que os caras pesaram tanto na mão que o Elvis Presley do Faustão e do Heriberto Leão não parecia em nada com o original. O que será que está acontecendo com o pessoal que faz a caracterização, hein? Pensaram na orquestra, pensaram na música, mas esqueceram de contratar bons caracterizadores? Isso não seria problema para a Globo, né? Eles que são PHD em telenovelas poderiam pelo menos ter pego uma galera do Projac e colocado lá. Enfim, eu não sei, mas que a caracterização está fora do controle? Está. Porque até o Miguel Falabella no programa falou, ó, esse Elvis Presley aí está muito caricato. Ô, Faustão, dá uma puxada de orelha aí no pessoal como você faz com as videocassetadas quando você não gosta. Olha só o que a galera respondeu sobre as caracterizações. A Juliette entrou aqui no meu Instagram e falou assim, Um Elvis com a cara do Dr. Ray. A Fabi Seco também entrou aqui no meu Twitter e falou, Ô, Thiago, a caracterização dela não ficou boa, não. Esse nariz parece de bruxa. Eu também achei. O arroba CommentTV no Twitter falou assim, olha, Como o artista homenageado é e como a equipe do show dos famosos caracteriza. Já a Vivi Trindade não acha bem por aí, viu? Ela fala assim, ó, Do Ícaro Silva foi o melhor. Acho que a escolha do artista homenageado tem que ser vista com mais carinho. O perfil do famoso com o artista. Aí, mete. Ó, deixa eu falar um negócio pra você. Demoraram quatro horas pro Ícaro Silva ficar a cara do Alexandre Pires. E não conseguiram. E lá vem a Karina, que defende Faustão com unhas e dentes e diz assim, Eles estão demais. Tá muito parecido com o original. Karina, vou mandar pra você um par de óculos, um de perto e um de longe. E você que não sabe que a gente tá junto aqui no nosso canal, por favor, fique conosco. Sabe como? Compartilhe com seus amigos na sua rede social e fale pra eles também se inscreverem. Ah, não esqueça de colocar um joinha aqui, né? Eu espero o seu like e te espero também na nossa próxima intervenção. Quando? Ah, fica ligado. Sempre tem atualização pra você. A gente se encontra. Tchau. Tchau.